Música Nós estamos finalizando o ano e nós sabemos que precisamos investir em desenvolvimento social e econômico. E uma das formas de fazer isso é por meio da qualificação profissional da nossa gente. Existe uma ação importante, uma parceria entre o governo de Goiás e a nossa prefeitura de Anápolis para oferecer cursos gratuitos e mais que os cursos, pessoas que estão sob o risco de vulnerabilidade, inscritas no cadastro único, tem a possibilidade de receber uma bolsa de 250 reais para subsidiar os custos que eles têm com os seus custos. A gente quer divulgar essa ação para a gente ampliar esses cursos na cidade de Anápolis que a nossa gente esteja cada vez mais capacitada para o mercado de trabalho nesse ano que ele se inicia. Música